Tava certo, mas tinha alguma coisa que tava errada. Olá, pessoal! Eu sou Thaís Macedo. Eu sou a Délia Kippel. E está começando tudo o que seu professor gostaria que você soubesse, mas você tem vergonha de perguntar em aula. Episódio 6. Quem foi Cândido Teobaldo? Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. E ativar o sininho pra ficar atualizado em todo o conteúdo que a gente posta toda semana. O Cândido Teobaldo de Sousa Andrade foi o pioneiro das relações públicas no Brasil. Ele foi responsável pela redação e aprovação da Lei 5.367, de 11 de dezembro de 1967, que regulamenta a atividade das relações públicas. Em 1954, ele contribuiu para a criação da Associação Brasileira das Relações Públicas, onde desempenhou várias funções de destaque. Conquistou o grau de doutor na USP em 1973. No mesmo ano, criou o curso de Relações Públicas na Escola de Comunicação e Artes da Faculdade de São Paulo. Ele tornou-se professor titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, em 1985. Ele foi o primeiro doutor da Escola de Comunicação e ocupou diversos cargos importantes nessa instituição de ensino superior. Teobaldo teve grandes contribuições para essa área. Foram mais de 50 artigos publicados em revista. Sua carreira acadêmica é um exemplo de dedicação aos estudos e aperfeiçoamento pessoal. Criou e conduziu muitos cursos de Relações Públicas, dentre eles Princípios Fundamentais de Relações Públicas e Relações Humanas, no Instituto Organização Racional do Trabalho, em 1956. Além disso, foi autor de diversas obras clássicas sobre relações públicas no Brasil, como o livro Para Entender Relações Públicas. Ele faleceu em 7 de agosto de 2003, aos 84 anos. E aí pessoal, gostaram do episódio? Comenta aqui embaixo o que acharam. E compartilhem com os colegas que não conhecem Cândido Teobaldo. Até o próximo episódio!